Oração de São João Paulo II à Nossa Senhora de Guadalupe Ó Virgem Imaculada, Mãe do Verdadeiro Deus e Mãe da Igreja, Tu que desse lugar manifestas Tuas clemências e Tua compaixão a todos que solicitam Teu amparo, escuta a oração que Te dirigimos com filial confiança e apresente a Teu Filho Jesus, nosso único Redentor. Mãe de Misericórdia, Mestra do sacrifício escondido e silencioso, a Ti que vens ao encontro de nós pecadores e Te consagramos neste dia todo o nosso ser e todo o nosso amor. Consagramos-te também nossa vida, nossos trabalhos, nossas alegrias, enfermidades e dores. Concede a paz, a justiça e a prosperidade a nossos povos. Tudo o que temos e somos colocamos sobre Teus cuidados. Senhora e Mãe Nossa, queremos ser totalmente Teus e percorrer contigo o caminho de plena fidelidade a Jesus Cristo em Sua Igreja. Não nos soltes de Tua mão amorosa. Virgem de Guadalupe, Mãe das Américas, Te pedimos por todos os bispos para que conduzam os fiéis por caminhos de intensa vida cristã, de amor e humilde serviço a Deus e às almas. Contempla essa imensa messe e intercede para que o Senhor infunda fome de santidade em todo o povo de Deus e envie abundantes vocações sacerdotais e religiosas fortes na fé e zelosos dispensadores dos mistérios de Deus. Conceda aos nossos lares a graça de amar e respeitar a vida que começa com o mesmo amor com que concebestes em Teu seio a vida do Filho de Deus. Virgem Santa Maria, Mãe do formoso amor, protege nossas famílias para que estejam sempre muito unidas e abençoe a educação de nossos filhos. Esperança nossa, lança-nos um olhar compassivo, ensina-nos a procurar continuamente a Jesus e se cairmos, ajuda-nos a nos levantar e a nos voltarmos a Ele mediante a confissão de nossas culpas e pecados no sacramento da penitência que traz serenidade à nossa alma. Nós te suplicamos para que nos concedas um grande amor a todos os santos sacramentos que são as pegadas de Teu Filho na terra. Assim, Mãe Santíssima, com a paz de Deus na consciência, com os nossos corações livres do mal e do ódio, poderemos levar a todos a verdadeira alegria e a verdadeira paz que vem de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que com Deus Pai e com o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Amém.